Confronto, um suspeito invadiu uma casa, tirou dos moradores. Resultado, a troca de tiros com a polícia. Ele acabou morto. Ricardo Freitas, mais uma ocorrência acompanhada de perto pela equipe da RITV. Contos detalhes pra gente. Pois é, mais uma ocorrência acompanhada de perto. Foi no conjunto Odivaldo Bueno, aqui em Maringá, no final de semana. Os vizinhos ficaram assustados com a movimentação, com os tiros que também ouviram no local. O fato é que um homem armado foi até uma casa e atirou contra os moradores. Então esses moradores acabaram se escondendo, a vizinhança ouviu o barulho e a polícia militar foi acionada. Assim que a polícia chegou ao local, ficou sabendo que esse homem tinha saído ali de frente à casa, onde tinha efetuado os disparos e tinha pulado alguns muros. A polícia então foi até esse homem, ele continuou pulando muros de várias casas ali e em um determinado momento ele acabou dando de cara com a polícia militar em uma rua ali do conjunto Odivaldo Bueno, sacou a arma mais uma vez, atirou contra os policiais que revidaram e acabaram atingindo esse homem que morreu ali no local. Tenente Ulisses, fala mais pra gente sobre essa ocorrência. Esse indivíduo, ele adentrou uma residência e aí a moradora, identificando esse indivíduo, questionou o que ele estava fazendo aí no local. Chegou o marido dela, ainda não temos a informação, a pessoa de sexo masculino chegou na residência também e acabou indagando esse indivíduo e ele acabou efetuando dois disparos em direção a essas pessoas e saiu fugindo, pulando pelos muros, pelas casas e acabou se escondendo aí em um desses locais. Com isso foram acionadas as equipes da polícia militar que iniciou um cerco e aí quando estava virando a esquina aqui, esse indivíduo estava pulando o muro, acabou aí correndo da polícia, atirando na direção das equipes. Houve um confronto mais à frente, esse indivíduo acabou sendo alvejado, foi acionado a equipe do SAMU, o médico compareceu ao local e constatou o óbito dele no local. Felizmente, nenhum policial foi ferido. Está aí as informações com o Ricardo Freitas, trazendo os detalhes dessa ação que aconteceu na morte desse homem que acabou trocando tiros com a polícia e o resultado não poderia ser diferente. Mais um CPF cancelado. A gente costuma dizer, com sucesso. Seguinte, Nader, faz um favor pra gente.